Fala aí pessoal, Jonathan, beleza? E aí gurizada, Roger? Eu tô desafiando o Roger hoje aí o Chip Art Futebol Clube contra o XXT Futebol Clube então, vamos partir pra jogatina já aí, vamos ver o que vai dar eu vou de branco, tu vai de azul o meu olho é um leão ali o som do Roger tá meio baixo, vai ficar meio baixo daí de vez em quando vocês forçam um pouco os ouvidos, eu boto mais alto o som aí o microfone dele tá baixinho tá baixinho ainda bota mais perto da boca com o microfone aí olha o time do Roger, olha o time do Roger aí ah, olha o filme do Cartiano ali fora aí, a minha escalação tá aí quem é aquele suça aí? ah, tribonga é cara lá meu começa a pegar manda o jacaré ficar quieto aí ô jacaré tem esse toquezinho de bichona esse aqui, esse aqui é Barcelona Futebol Clube de Maria ela vai de Maria joga demais vai de Maria caixa aaaa aaaaah Diego Costa tu viu? Diego Costa cartinha azul estourando, destruindo olha só, olha o golaço tchau olá 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 e vou ganhar uma coca O cachorro do Roger tá louco Vocês estão me dando a tira de fundo? Até o cachorro ficou brabo que ele levou o gol agora E dá vai E aí, não sai do lugar, vai ficar ciscando só Isso aqui pessoal, vocês estão fazendo um campeonato interno da loja lá O próximo desafiado é o Wanderson Sai, esqueci minha O próximo desafiado é o Wanderson Mais conhecido como o Wand E depois tem o Misael Que é conhecido como o Misael Daí vamos ver quem vai ganhar né Vamos ver, tá valendo Refresão 2 litros Faltou perna pro Neymar agora Olha é Que virada hein Já tomou Já tomou a rajada Olha ali Essas viradinhas de jogo é nada a ver né Só pra perder a bola Obrigado Ah, fi meu Ah não cara Lá é Neymar Neymar Na trave Tiago Costa Meu pênalti Que pênalti Ô juiz Se fosse o Fred ali ia ser pênalti né juiz Tiago Costa Olha lá Se fosse o Fred era pênalti Eu vou comprar o Fred E ia ser pênalti Olha lá É perigo Ti Maria Botou na área Olha lá Olha lá Olha lá Sérgio Ramos Olha ali Olha o desespero Olha o desespero Já começou Tá sim Vou deixar Eila Eila Falaquinha perdendo Imagina se fosse É que nem o Inter isso daqui Tem que perder e jogar punido Opa Não foi nada Não é o Fred Para Que lançamento Lançou pra Neymar Lá vai Neymar Neymar Olha lá Tiago Costa pedindo no meio da área Neymar Sai fora Tiago Costa Mais uma Na trave Já segunda Olha ali E a pressão do Grêmio O Grêmio já vai ter duas na trave Olha lá Tirou Tiago Costa Aff Adianta demais essa bola Olha Olha a balaquinha Eu vou dar no meio Vou quebrar tua perna Olha o Neymar Olha o Neymar Marcador Vai Neymar Neymar botou na frente Olha lá Tiago Costa pedindo de novo Botou dentro da área Que bola O segundo pau pra Di Maria Afasta as ogas Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Agora o contra-ataque é perigoso Lançou Pra Gomis Olha ali Olha ali Sérgio Ramos Cartinha azul é outra coisa E agora Vamos Cobrar logo esse lateral Isso aí Obrigado Isso aí Ah achei que ele ia dar escante Ele gosta de dar escante Nesses lances aí Ah Modric Ah Duas bolas na trave Pra estar 3x0 Já esse jogo Vai ser um pouco Vai lá Aí ó Ó Loco Neymar Tocou no meio Gabi virou a jogada Olha ali Jogando bonito Errou Meu Deus do céu Tinc Tinc Olha lá Olha o crime Olha o crime Chuta outra Tinc Olha lá Tá louco O Vanderson já disse Se eu fazia Se eu não era Lá vai Ah Se eu roubo Essa bola ali Vamos De Maria Demorou 3 anos Pra Olá Ah Tinha que perder A bola Sozinho Estufa a rede De Maria Quis tirar né Não foi fácil Sua jogada De Maria A gente tá cansado Quase Olha a virada De jogo Olha Olha ali Quase fez um suicida Cara Ah É Tocou pro lado Errado Na bolinha É isso aí Jogando tranquilo Tranquilo Sereno No meio Pediu no meio Di Maria pediu na ponta Tiago Costa pediu no meio Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha a cobertura Serena né Meu Deus Olha que eu vou roubar a bola aqui Vai lá Vai virar o jogo né Sabia Sabia disso Sabia disso Obrigado Olha lá Tem mais Marcelo Mais um lá O goleiro nem ia ver a bola 1x0 primeiro tempo 1x0 primeiro tempo Agora vou dar uma mexidinha no time Dar uma mexidinha no time Vai mudar alguém Eu vou dar uma mexidinha no time agora Vamos ver quem a gente coloca Tendendo a pedidos Eu vou fazer isso aqui Apesar que não Tá bom assim né É vai assim mesmo Não vou mudar ninguém Vai mudar alguém Tô mudando aqui Lá vai ele botar agora o Santi Carzola E E o Diego Costa Pra fazer gol também O Diego Costa Não gosta dele O cara vende Pronto Ó quem quiser comprar o Diego Costa O Roger tem a vender Sem guardinha ouvindo Começa a segunda pelada Um para o Grêmio Vamos de Maria Vamos de Maria Ah meu E agora Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Cavani Ó ganhou esse canteio ainda Tira a zaga Olha ali Perigo Diego Costa Lançou de Maria Meu Deus Que lançamento Vamos de Maria Vamos fazer um segundo De Maria Vai De Maria Ah não acredito De Maria Ah meu Deus Do céu De Maria É um passe Cara Que bola Off De Maria De Maria E aí O Já Ó como é que se viu no jogo Ó Que tabela sensacional Aula, vai de Maria. Botou no Senhor. Tirou a zaga, hein? Tirou bem, tirou bem agora. Se não, Diego Costa ia estufar. Afastou a zaga. Tirou bem a zaga. Neymar. Neymar pediu, ó. Perdeu a bola já. Ô, Neymar. Opa, opa, opa. Recuperação de Sérgio Ramos. O velhinho deu um pique, agora que quase infartou. Neymar. Ai, Neymar. Vou trocar o Neymar, cara. Ele tá errando muito o passo. Tira daí. Quase secou o bolo de tudo. Isso é a jogada tática. Nossa Senhora. O que foi isso, cara? Tá impedido? Vou tentar dar uma bike de lado. Tá louco. Vamos lá. Meu Deus, cara. Ô, o goleiro salvou a pátria. Olha ali, cara. Brincadeira. E é sufoco. A XXT vem pra cima. Olha lá, Diego Costa. Diego Costa vai puxando o contra-ataque. Diego Costa botou na frente. Olha lá. Olha lá, Diego Costa. Um. No contra-ataque. A Chipiart vai pra cima. Olha lá. Di Maria botou dentro da área. Olha, 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 olha. Vai, tô. Sérgio Ramos. Louco, meu. Olha lá. Que jogadinha, hein? O goleiro. Também tem o goleiro. Você até metade do caminho desistiu. Foi catar o borbolete. Era a pressão da XXT, a Chipiart foi lá e matou os roubos. Olha lá. Vamos que vamos. Esse cara é cansado já. Nem Copa pegou. Melhor cara do bontinho. Opa. Opa. Olha ali. Tá jogando bonito. Olé. Olha ali. Olha ali. Modric. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Ah, muito fechado, Di Maria. Esse aí, entregou a polenta. Ué. Ah, saiu? Achei que não tinha saído. Ah, não, cara. O cara do lado dele, ele errou o passe. O cara do lado dele, ele errou o passe. Uuuu. Meu, vai. Ia ser um golaço, hein? Tá, olha lá. Que defesa do goleiro agora. Vai, ia ser uma bucha lá. Defendeu bem o goleiro. O Di Maria botou na área. Olha lá, jogada. Não, não. Ah, não. Mais uma lá atrás. Mais uma. Oh, tu tá ligado, né? Foi três ou quatro bolas na trave já, meu. Vamos, time. Marcelo bem na cobertura. Olha ali, o Neymar pediu. Já deixou um pra trás. Lá vai, Neymar. Neymar vai levando. Neymar. Vamos, Neymar. Vamos. Não tem ninguém dentro da área agora, cara. Boa, tô na área. Olha lá. Fecha! Modric. Que... Que boloro que dá dentro dessa área. Meu Deus, cara. Meu chapéu, olha só. Ah, o teu goleiro a gente salvou ali já, cara. Tá louco? A zaga parou. Tá lá. Mais uma. Olha lá. Lá vai Modric. Olha ali, Modric. Modric! Que golaço! Caiu a casa. Um golaço. Uma lucha. Olha ali. Olha aí, Wanderson. Olha o que te espera. O Wanderson tá dormindo essa hora, hein? Nem sabe o que tá acontecendo. Tá bêbado. Ele tá bêbado, desmaiado, dormindo ainda. Olha lá. É a chance de mais um. Tá, tá. Esquita no dia do milho. No contra-ataque. Ah! Tirou, hein? Tirou aí. Sinal já era. Olha ali. Ah, Diego. Roubou. Uuuuh! Tô jogando demais. Isso aqui, tô jogando demais. Ah, cara. Tô jogando demais. Tô jogando demais. Acabou! Uuuuh! Uuuuh! Ah, f***u! Ganhei a primeira. F***u, cara. Ganhei a primeira do Roger. Vai ter revanche aí contra o Roger. Jogar contra o Wanderson ainda. Quem quiser desafiar aí, eu vou deixar a minha origem na descrição do Roger também. Quem quiser adicionar pra jogar aí, adiciona. Fica bem à vontade. Pode adicionar tudo, Roger? Pode. Pode, né? Então, vamos fazer o campeonato aí. O próximo adversário eu vou jogar contra o Wanderson e depois o Roger vai jogar contra o Wanderson e tal, mas daí vamos ver se eles vão conseguir gravar pra gente botar no canal aí também. Então, se tu gostou, deixa teu like aí e não esquece de adicionar nós pra nós brincarmos um pouquinho. Valeu! Foi! Valeu, obrigado!